e boa noite meus amores tudo bem com vocês gente é uma coisa para vocês aqui eu fiquei sabendo que por fonte segura aí disse que essa graça e quenga ela é a pior piranha lá do espírito santo sabe portanto vocês o que ela aceitou ficar com o zezé né ela aceitou porque é você vê o tanto de gente que não aceitou né tanto de mulher que não aceitou ficar com ele mas ela não ele encontrou né porque ele nunca acreditou em deus então ele encontrou essa coisa aí ó para acabar com a vida dele né e dizem dizem que ela vai detonar com ele dizem que ela vai acabar com ele vai tirar dele até as penas né vai tirar tudo dele né diz aí com a fonte segura falou isso aí né e diz que lá na terra dela ela não é bem aceita por causa de querer é ficar olhando os homens casados a querendo ficar com os homens casados então lá na terra dela lá tem um lugar lá que ela nem pode ir lá ela nem pode ir lá porque se ela for lá ela apanha sabe então é a gente vai ficando aí nesse conhecendo as fontes segura que a informação né então eu tive essa informação que na terra dela ela tem um lugar lá que ela não pode nem pisar porque senão as minhas casadas vai pegar ela né e outra é e vocês verem como que as coisas ela é tão tão piranha tão né tão que é procurando assim né uma pessoa pra pra bancar ela que ela aceitou porque que ela aceitou muita gente no comentário fala assim é mas casado era ele ele era casado mas não tem nada a ver o cara casado ele vem ficar comigo eu vou aceitar uai você tá pra que eu não sou obrigada né casado é ele mas eu tenho a outra parte também né de falar que eu não sou obrigada né mesmo então gente diz que ela é assim sabe a piranhona lá do espírito santo diz que ela não é brincadeira e caiu agora o zé caiu agora nossa onda dela aí ó é ele tá enganado ele tá é como se diz né não tá sabendo né gente como que as coisas né é deixando se levar por engano né é pessoa quando tem feitiçada assim mesmo ele não vê nada né só vê aquela pessoa e pronto né coisas que essa mulher já aprontou gente e aí ela pegar aí e o e hoje ficar desse jeito aí né aí os outros fica respeitando né respeitando graça e quenga né na televisão gente ninguém fala na zilu né que é a esposa dele que ajuda ele em tudo né é isso que eu fico achando ruim ninguém fala zilu né ah que ser besta gente no tanto de assunto é a zilu e a camila elas estão assim vocês sabem né que a camila tá na casa dela tá reformando a piscina né que a piscina na casa da camila lá tava soltando gente aquelas beiradinhas assim que fica lá não umas beiradinha da piscina lá né e aí tava estragada e as pessoas falou não vamos reformar ela né enquanto a gente tá lá e se reforma ela né aí depois que terminar elas pessoa que tá responsável pela limpeza da casa limpa né e ele chega nem contra poeira né porque já tá tudo arrumadinho mas é só o a piscina viu gente não tá reformando a casa lá dentro não é somente a piscina né aquelas pedra né que fica assim na lateral da piscina né e não sei se vai trocar também a piscina mas vai dar uma reformada boa mesmo né eu queria saber quanto tempo tem né que que eles vão ficar nos estados unidos e já estão vindo né porque a gente tá achando tão bom eles lá né nossa quando foi foi embora vai ser tão ruim né muito tanto pra zilu né como para camila né que é ligado a mãe dela né então gente é eles estão muito felizes né muito tranquilo passei vai para todo lugar né tá assim aproveitando o máximo né tá da uma da outra né gente que a camila ela tava muito muito saudade da mãe dela né quase dois anos quase três anos sem ver a mãe né gente quase três anos sem dar um abraço na mãe né aí é complicado a pessoa fica com saudade mesmo né gente aí depois na hora que terminar tudo tiver vindo embora né aí é o sofrimento é um sofrimento é um sofrimento mas fazer o que né gente se ela tem que vocês tem que vim embora tem que vim embora né mas largar a mãe assim naqueles mundão lá é meio complicado né gente mas fazer o que não é mesmo